Asa perde jogando fora de casa. CRB se reabilita na Série B com brilhante vitória sobre o atlético paranaense. E muito, muito mesmo do esporte amador. Está começando o TVA Esportes. Olá, amigo do esporte. Um grande abraço. Está começando aqui pela sua TV educativa, canal 3, o TVA Esportes. E esse programa vai ser todo especial, dedicado principalmente ao esporte amador aqui em nossa capital. Estamos recebendo em nosso programa o secretário municipal de esporte e lazer, Gustavo Toledo, e também o setorista da Federação Malagoana de Futebol, Paulo Lira, o cronista da semana, que também vai falar muita coisa sobre o esporte amador, sobre o futebol amador, categoria sub-15, sub-18. Muita coisa legal. Além de tudo, o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o nosso forte do programa, trazendo tudo o que aconteceu nessa quinta rodada que foi encerrada no sábado, com uma brilhante vitória do CRB, em cima do todo poderoso atlético paranaense, e também a derrota do Asa, lá na terça-feira, que aconteceu na cidade de Joinville. Sem perder tempo, Paulo Lira, a gente vai agora mostrar os gols da rodada. O que você achou desse início, dessa quinta rodada, dos times de Alagoas, do Asa e do CRB? Obrigado, Júnior, pelo convite, né? Estar aqui é muito importante para divulgar, principalmente, fiquei muito feliz em saber que estaria ao lado do Gustavo, até porque eu adoro o futebol amador, o esporte amador, e foi muito importante. Agora, em relação aos gols... Aos gols, eu vou só te interromper, Paulo, para a gente poder mostrar, olha só, o primeiro gol do CRB, marcado pelo preto, aos 30 segundos de jogo, a boa jogada triangulada pelo meio, recebeu o passe, aí a comemoração, preto, com todos do CRB saindo, preto que até então estava sentindo, era dúvida para a partida, mas fez a alegria da galera regatiana. Nem mesmo o mais otimista dos torcedores regatianos, acreditava que saísse na frente em 35, 30 segundos de jogo. 30 segundos, está aí, olha só, o preto, o passe primeiro do Paulo Vitor, depois o Elcinho, fez uma bela assistência, o preto de perna esquerda, encheu o pé e olha só, fez lá o gol do CRB, o primeiro gol do CRB na partida vencida no último sábado no estádio Repelé, fez a alegria da galera regatiana, está aí o preto atacante do CRB. E no segundo tempo, o segundo gol, está aí mais uma vez a festa, a torcida, o pessoal do Atlético meio ainda atordoado, não esperava um CRB de muita qualidade, está aí, Roberto Lopes, fez o passe para o Elcinho, ele vem entrando, trocou passes ali com o Carlos Magno e tocou na saída do goleirão Rodolfo, da equipe do Atlético, Elcinho, o ala pela direita, camisa número 2, fazendo a alegria da galera regatiana e a festa nas arquibancadas do estádio Repelé, do trapixão, e aí a torcedora, todo mundo feliz, fazendo a festa exatamente no estádio Repelé. Mais uma vez a galera, o CRB que venceu pelo placar de 2x0, jogado agora por outro ângulo, está aí o Elcinho tocando para o Carlos Magno, recebendo na frente, tocando de primeira de perna direita, ali no canto esquerdo do goleirão do Furacão, mais uma vez, por outro ângulo, o gol do Elcinho, gol que decretou a vitória do CRB em cima do Atlético Paranaense, sábado, esse jogo no estádio Rei Pelé. Olha, mostrando ali o pé direito para a galera, fazendo uma graça, o Elcinho, ele que foi muito bem na partida, inclusive o próprio técnico falou que ele ia decidir. Agora vamos ao gol do Asa, o Asa que jogou em Joinville, está aí, olha, 1x0, o gol marcado no finalzinho, rapaz. Olha só, ainda tocou ali no braço do jogador do Joinville, o Asa que perdeu de 1x0, partida realizada na Arena Joinville na última terça-feira, na abertura o goleiro Gilson, aí reclamando bastante também, jogadores do Asa, o próprio goleiro da equipe do Joinville, quase que não acredita no lance, está aí o jogador do Joinville comemorando, inclusive recebeu o cartão amarelo, por ter tirado a camisa, sabe disso, olha só, de longe. Chutou, muita gente fala que a bola bateu na mão do atleta do Joinville antes de entrar, por outro ângulo dá para perceber um pouco, olha só, muito rápido, né? Bateu mesmo. Bateu, né? Bateu, a impressão que der é que realmente desviou, que desviou, desviou. Agora a senhora não sabe se foi com o corpo ou se foi exatamente com o braço, causando aí uma infração, o que invalidaria este gol do Joinville. O fato da mão dele estar colada ao corpo, né? Que bateu na mão, bateu, ficou claro aí. Mas o fato da mão estar batendo, eu acho que não foi um goleiro. Tá certo. Mas Paulo, o que você achou aí desses dois resultados? O Série B venceu e o Asa perdeu? É, o Asa é muito normal, né? Jogar fora de casa é sempre, nessa Série B, é muito complicado. A gente sabe disso, a gente acompanha já a Série B há muito tempo. Desde a época que o Série B estava, o Asa nem estava ainda. É muito complicado jogar fora de casa. A questão do Joinville subiu agora também. É uma forte equipe, né? Santa Catarina está muito bem representada. Tem Havaí, tem Criciúma, tem o próprio Joinville. Então é muito difícil. Já o resultado do Série B, eu achei surpreendente, até porque o Galo conseguiu aquele gol aos 30 segundos. Já tem aí, né? Os jogos. Vamos lá, né? Aproveitando que você está passando aí, ó. Na terça-feira tivemos 1x0 o Joinville em cima do Asa. Tivemos também São Caetano em América Mineiro 1x1. O Ipatinga perdeu em casa para o Havaí 2x1. O América de Natal surpreendente no campeonato. Líder, vencendo o Bragantino por 2x1. O Boa perdeu em casa lá em Varginha para o Vitória por 2x1. O Criciúma venceu o Goiás por 3x0. O Criciúma do técnico Paulo Comelli. E três gols do Alagoano, Zé Carlos. Olha o Zé do gol aí fazendo festa. Barueri 2x2 com o Guarani. O Paraná venceu o Guaratinguetá por 3x2. O CRB venceu o Atlético Paranaense por 2x0. E o último jogo, no sábado à noite, o Ceará goleou o ABC por 4x2. Tivemos também... Vamos ter hoje, terça-feira, abertura já da sexta rodada com três jogos. Barueri encara o Paraná na Arena Barueri. Temos Ipatinga e Boa lá no Ipatingão. E no Barradão, em Salvador, o jogo entre Vitória e Guarani. Na sexta-feira, um jogo apenas. Havaí encara o América Mineiro. E no sábado, o complemento da rodada com os alagoanos entrando em campo. São Caetano recebe o América de Natal. O Joinville recebe o Ceará. O Atlético Paranaense tenta a reabilitação diante do Goiás. O CRB vai até Natal encarar o ABC no Frasqueirão. Jogo às 16h20. O Bragantino recebe o Guaratinguetá lá em Bragança Paulista. E o Asa recebe o Criciúma às 21h em Arapiraca, no estádio Quaraci da Mata Fonseca. Mas, Gustavo, eu queria também pedir um pouco da tua opinião. Você é um cara que é ligado ao esporte amador, mas acompanha também o futebol profissional. O que você está achando dessa campanha do CRB? Você conseguiu vencer em casa e fora não conseguiu o resultado ainda? O CRB vem com uma apresentação que está sendo esplendorosa, apesar de ser o centenário. Está aí ele sempre mostrando bons jogos. Esse jogo aí que com 30 segundos fez esse gol maravilhoso, um golaço. Então, essa questão de não ganhar ainda fora de casa é uma questão de tempo. Está certo aí. E a classificação, vamos aproveitar, trazendo aqui a classificação. Olha só, o América Mineiro é o líder, o G4 primeiramente, o América Mineiro, América de Natal, Criciúma e Vitória. São os quatro primeiros. Temos o Joinville na quinta colocação. São Caetano, Havaí, Asa e Goiás, todos com sete pontos, estão ali na parte intermediária. O décimo é o Atlético Paranaense. Podemos passar a tabela só. Isso. Temos o CRB, o primeiro da segunda parte da tabela, com seis pontos, décimo primeiro colocado. Seguido do Guarani, do ABC, do Boa, do Paraná, do Bragantino e a zona de perigo. Ceará com quatro pontos. Ipatinga com quatro pontos. Guaratinguetá com três pontos. E o Barueri com dois pontos. Está certo, Paulo, essa tabela? Essa tabela tem alguma surpresa? Os times considerados grandes na parte de cima, alguns até ainda figurando na parte de baixo, como é o caso do próprio Ceará. O que você está achando dessa classificação? O próprio Barueri, que fez um investimento muito grande. Altíssimo, né? Em relação aos demais clubes. O que eu acho interessante nessa tabela, eu queria mais enfatizar a questão desses próximos jogos de Alagoas. O CRB, apesar do ABC estar ali na décima terceira colocação, atrás inclusive do Clube de Regaço Brasil, mas é muito difícil você jogar lá no Frasqueira. Eu estive lá em 2010, na estreia do CRB contra o próprio ABC, em Natal. Eu era setorista para a rádio difusora do CRB nesta época. E é muito difícil. A torcida é um caldeirão, o Frasqueirão é um caldeirão, um estádio muito belo, muito organizado. O pessoal lá é muito gente boa, mas é muito complicado jogar lá. Apesar do ABC estar nessa situação, abaixo do Clube de Regaço Brasil. E jogo dificílimo será o jogo do Asa no sábado. Porque vem o Criciúma lá na frente e tem o Zé Carlos, que já conhece o futebol de Alagoas, já conhece o Coracida Mata Fonseca. Então, realmente, em relação à tabela, eu acho que está tudo normal. Com a exceção do América Mineiro, apesar de estar sempre figurando ali em Série A, Série B, cai para a Série C, mas volta. É um grande clube. Montou uma grande equipe. Tem um excelente técnico acostumado à Série B, que é o Roberto Fernandes, que foi técnico do Náutico. Então, realmente, o América, para mim, é a grande surpresa de estar entre os primeiros. Mas o América chegando está de bom tamanho também. Está certo. Pois é. O detalhe é que o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato muito longo. Estamos apenas na quinta rodada e muitos clubes ainda vão fazer grandes investimentos. E a preocupação dos considerados pequenos é fazer aquela chamada gordurinha no início. Ganhar pontos dentro de casa, vencer fora de casa, beliscar o empate ou coisa assim. Para que, quando começar a 18ª, 20ª rodada, quando o Campeonato realmente afunila, esses clubes de maior poder aquisitivo vão contratar com certeza para que não tenham aí uma surpresa desagradável no final da temporada, com um possível rebaixamento ou até um não acesso para a Série A, o que seria uma coisa catastrófica para equipes como Goiás, que aconteceu no ano passado, para o Atlético Paranaense, que caiu agora, Ceará, que caiu agora também, o Vitória da Bahia, que vê o seu arquirrival Bahia figurando na 1ª Divisão e ele na 2ª Divisão, já pelo 2º ano consecutivo. E o time do CRB, ele está numa crescente. É um time realmente que começou mal, teve aquele tropeço contra o Bragantino. Jogando bem, né? Jogando muito bem, jogando muito bem, que é o detalhe. Dos 5 jogos que o CRB fez, para a gente falar a verdade, o jogo que ele não apresentou um bom futebol foi o jogo contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência. Foi uma tragédia, o CRB tomou um gol no início, depois se perdeu, tomou uma goleada de 4, mas os outros jogos que o CRB perdeu, principalmente o jogo do Goiás e o jogo do Bragantino, foram os jogos que o CRB apresentou um bom futebol. Agora, contra o Guaratinguetá e contra o Atlético Paranaense, esse bom futebol foi traduzido em vitória. Nesses outros dois jogos, isso não aconteceu, né, Ispaulo? Seria muito importante agora para o CRB conseguir essa vitória no Frasqueirão, no sábado, contra o ABC, justamente por causa dessa questão da gordurinha. De gordurinha a gente entende, né? Então, é essa questão justamente de buscar esses três pontos, para poder tirar aquele ponto perdido para o Bragantino. Porque o CRB jogou muito bem naquele começo, fez um excelente partido, você foi muito bem nas suas colocações. Realmente, o jogo que teve aquele apagão foi, justamente, o jogo contra o América Mineiro, mas os outros jogos do CRB, na verdade, ou aquele jogo do Goiás, ex-drúxido, o CRB bem melhor. Erro do ar, do assistente. Erro de arbitragem. Quer dizer, prejudicou. Completamente impedido, o Rafael Toloi estava. E esse último jogo, agora, a gente vê a crescente. Agora, uma coisa interessante, falar de CRB, as coisas que acontecem dentro do Clube de Regatos Brasil, é muito... Você vê o Elcinho, foi um grande destaque do título alagoano, estava no banco de reservas, não estava sendo aproveitado. Entra hoje e dá uma movimentação maior. Você vê o próprio Giovanni, né? Muitos consideram como o maior responsável pelo título do Clube de Regatos Brasil, do que fez no Campeonato Alagoano. E você vê o cara... Teve até um probleminha nesse último jogo aí, a gente pode colocar até como se fosse fofocas, né? Em relação ao Giovanni e o Dantas também, né? O centroavante lá, que também ajudou, foi importante na campanha do título estadual. Eles, os dois, estavam vetados fora da lista dos jogadores que fariam parte desse... Aí a imprensa soube, começaram o disse-me-disse. Até porque hoje, Paulo, esse assunto já está esclarecido, a própria direção do CRB se posicionou, o próprio presidente Marcos Barbosa... No próprio dia também, né? No próprio dia, o diretor de futebol é de Newton Lins, o próprio Alarcón Pacheco. Eles colocaram um ponto final nessa história em relação à questão de vazamento de informações. Coisa que não aconteceu, até porque o que vazou não aconteceu, a relação foi outra. E o Giovanni estava na relação. como as pessoas disseram que não, houve até um problema. Não, o Giovanni não vai jogar. O Giovanni estava na relação. Tanto é que jogou, entrou em campo, ajudou o CRB, e tudo isso foi decidido, e o CRB conseguiu exatamente esta vitória. O CRB que treina essa semana, né? Já viaja na quinta-feira, e um detalhe muito importante, é que as torcidas organizadas estão se movimentando para que na quinta-feira, às 13 horas, façam uma concentração na frente da Pajussara para despedida do time. Um incentivo para que o time vá para Natal e consiga um resultado inédito. O CRB, ele nunca conseguiu vencer o ABC em toda a sua história, jogando em Natal. É um dado muito importante. Foram nove partidas, o CRB perdeu sete, e empatou duas. Só conseguiu o BC, esse time do ABC, jogando aqui em casa, jogando no Trapichão. E, inclusive, o último resultado entre ABC e CRB foi uma vitória do CRB aqui no Trapichão. 3x0, se não me engano. Não, quando você falou isso, eu pensei que você ia falar do último jogo lá. Não, foi 1x0. Daqui eu não lembro. O último confronto foi na Série C de 2010. 2010, CRB e ABC. E a estreia, como eu falei, a estreia do CRB em 2010, na Série C, foi lá e foi 3x0 para o ABC. Perdeu o jogo. No último jogo, foi aqui em Maceió, 1x0. O CRB venceu na campanha de 2010. Foi o último encontro entre os dois aniversários nordestinos. E o CRB nunca venceu lá, Paulo. E agora? Naquela época, em 2010, o ABC também era um outro time. Já o CRB não era o time que é hoje. Para mim, hoje o CRB é muito mais time do que o ABC hoje. Em 2010, eu acompanhei. Tem o Cascata, que hoje está machucado. Jogador que foi brilhante na campanha do Santa Cruz, nesse título do Campeonato Pernambucano. Não, do Náutico. Do Náutico. Do Náutico. Ele está no Náutico. Agora que eu estou confundindo aqui. Mas o Cascata é um excelente jogador e foi ele que fez a diferença nesse jogo de 3x0 lá em 2010. Agora, como eu disse a você, eu acho que o CRB está muito mais organizado e eu acredito que vai conseguir morder esses três pontinhos sábado lá. Colocar o Gustavo também aqui no bate-papo. Tabus são para ser quebrados, né, Gustavo? É muito difícil um atleta, o atleta, você que convive com os atletas, ele pensa muito nisso? Em questão de tabu, em superar tabu, às vezes marcas históricas que têm que ser quebradas antes de entrar realmente em ação. Ele pensa nisso? Eu acredito que ele sempre pensa em se superar. O atleta, ele sempre quer dar o melhor de si, sempre quer ter os bons resultados e os melhores resultados, vencer os resultados que ele já praticou. Então, eu acredito que o atleta, ele se dedica sempre para conseguir justamente esses resultados cada vez mais positivos. Tá certo, pois é. Olha, o TVA Esportes vai dar uma pequena pausa, vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai mudar totalmente de assunto. A gente vai fazer um debate aqui sobre esporte amador. Estamos com a presença ilustre do secretário municipal de esportes, Gustavo Toledo, para trazer todos os detalhes do que está acontecendo no esporte amador em nossa capital, das oportunidades que os jovens têm para poder praticar esportes. Não sai daí, daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.